Aplausos 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 E faz Kamis Ele promove o concurso Aplausos Espeño Aplausos egentinos Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom! Que bom, que bom, que bom! Pequete guitarra acústica! Bom, se que eu faço, eu faço uma pequena coisa, uma pequena coisa! Uma pequena coisa! Estou a senso! Estou a senso! Estou a senso! E aí, ele é bom! Vamos, vamos lá! Solo! O 12 de maio, bisón teme na foa. O 12 de maio, bisón teme na foa. O 12 de maio, bisón teme na foa. Aplaudissez para vocês. Não se veja bem. Aplaudissez! 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 Est-ce qu'on peut écouter un peu de voix? Est-ce qu'il est capable? Écoute! Écoute! Pensez-toi! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Attention! Merci! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, em praticamente 5 mil pessoas, o garçom do Congo democrático, o garçom da África, o garçom do mundo, Azalina Falim Ipoupa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5 de um cento de vitória! Deixa eu! Deixa eu! Deixa eu! Música Atenção! Música Atenção! Música Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Por favor.